Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos, assim, começar uma manhã, quase tarde, né? Mostrando uma coisa maravilhosa a vocês, que sempre eu tô falando com vocês, lá de baixo, mostrando essa borguervilha rosa. Olha que lindeza, gente. Olha como que ela tá, que menina linda. Olha que riqueza de Deus, né? Então, eu tô colocando ela naquela coluna ali, pra ela subir, que essa coluna aqui é a da caixa d'água, né? Que é a mesma, que tá vindo lá de baixo, olha. Com o chip de veado e o chilo dentro, né? Então, hoje eu subi pra tá mostrando a vocês essa beleza, olha. Não é, gente? Linda, linda de viver. Que lindeza. Penso em comprar um vaso maravilhoso pra colocar aqui, né? Pra vestir nele aqui, nesse pote, porque fica de frente lá pra minha entrada, né? E fica essa exibição. Essa lindeza aqui, gente. Não é, linda? Perfeita, de Deus. Aí tem filó dentro, tem jibóia, né? Que a pessoa aproveita tudo, né? Aí aqui é a minha varanda aqui em cima, gente. Aí coloquei aquela palmeira ali, no cantinho, pra ela ficar bem linda, que ela tá brotando bastante. Ela tá aqui bastante broto. Ela é maravilhosa, ela não é areca. Não vou saber agora a ideia dela, né? Mas ela é uma riqueza também. Aí eu queria mostrar a vocês essa beleza aqui. Que coisa mais linda, né, gente? Então é assim, ó. Daqui de cima, olha. Meu pé de rosa branca ali. Tá lá na vizinha, tomando conta de tudo. E ali, eu não sei se eu vou poder mostrar a vocês. A claridade, eu acho que não vai dar. Coloquei plantas. Não vai dar. O sol vai atrapalhar. Não vai ter como mostrar. Vou ver uma manhã cedinho. Pra estar mostrando a vocês esse pé de rosa branca. Olha lá que é, ó. A entrada lá, cheia de plantas. Então, gente. Eu subi pra estar mostrando a vocês essa beleza, né? Essa burguê-vilha maravilhosa. Lindíssima. Eu quero colocar a planta aqui em cima, né? Nessa varanda. Mas, meu marido vive falando que ele vai fazer o chão aqui, né? Que não é terminado. Embolsar, fazer o restante. E se eu coloco planta demais, vai dar trabalho pra tirar, né? Então, tô me segurando, né, gente? Ai, muita lindeza. Muita lindeza, meus amores. O que vocês acharam dessa burguê-vilha rosa aqui, gente? Que maravilha, né? Na saída aqui da varanda aqui do quarto do meu filho e do meu quarto também tem bastante planta. Aqui em cima, gente. Tô trazendo planta aqui pra cima. Então, gente, da minha varanda ali que eu fui mostrar a burguê-vilha, aqui é a escada que eu vou tá descendo aqui e mostrando a vocês que eu já vim colocando planta aqui, né? Na escada. E nesse cantinho aqui que eu falo com vocês, que é o cantinho que eu coloco minhas plantas, que eu relaxo, né? Que eu tomo meu cafezinho. E eu vim aqui e coloquei as bonita, né? São lindas na minha escada, né? E tão maravilhosa. O cingone. Coloquei dois cingones aqui. Coloquei a costela. Sempre tem costela na minha escada, né? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Aí eu já comecei a colocar a planta dentro de casa, né, gente? Olha que lindeza. O cingone. Tem uma hipice ali. Olha que lindeza. O outro cingone tá lá em cima, ó. No vaso pintado. Ele tá descendo aqui também. Ficando pendente também, né? Então, eu já tô arrumando a minha casa com planta, né? Coloquei essa daqui, maravilhosa. Que eu tenho bastante dela, né? Essa galonema maravilhosa. Esse chifre de veado. Eu fiz o plantio dele lá. Fiz o arranjo na coluna, né? E esse daqui eu coloquei nessa cunha. Pra eu colocar dentro de casa. Olha a folhinha nova vindo ali, gente. Bastante folhinha nova. Ó, cobri com a casquinha da árvore. Olha que folha mais linda, gente. É dura. São duas. Lindíssima, né? Aí eu coloquei aqui nessa cunha. Cobri com as casquinhas. E tá aqui no meu aparador. Lindo, 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 né, gente? E eu posso estar sempre trocando, né? Porque eu tenho bastante planta. Aí nessa parede, como eu mostrei a vocês que tá feia. Muito feia. Eu, por enquanto, coloquei, né? Esses dois macramê aqui. Pra disfarçar um pouco, né? Disfarçar. Tá feia. Coloquei esse cunha aqui também. Tá bem pendente. Coloquei a marmorata lá em cima. Que tá começando a ficar pendente também. E tá assim, gente. Coloquei essa jiboia verde linda e maravilhosa aqui. Tá vendo como que tá linda? Então, eu tô arrumando o meu cantinho com planta, né? Sou apaixonada. Eu olho nas minhas janelas. Tem planta no quintal. Dá pra ver as plantas. Ó, abre a porta da cozinha. Tem planta. Né? Aí, a gente vira na outra porta, mais planta, né? Tem orquídeas abrindo. Olha, gente. Orquídea. Da minha porta aqui, do meu brindex. Né? Aí, aqui é um cantinho aqui da cozinha. Que eu vejo planta em tudo quanto é lugar. Meu pé de amora, que eu dei uma limpeza aqui, né? Clareou bastante pras plantas. Aqui dentro também, né? Isso aqui é uma placa com orquídeas. Ela nunca floriu aqui comigo, não. Não vejo a hora dela começar a florir, né? Então, gente. Todo lugar que a gente olha, tem plantas. Né? Ai, que vento gostoso. Aí, eu tava arrumando aqui. E pensando em colocar as plantas da varanda. Como eu tinha falado com vocês, né? O leque. E mais duas plantas grandes, colocar ali. Mas ainda tô com medo, porque ainda tá batendo muito sol. E elas guardadas lá, elas tão muito sensível, né? Então, eu tô com medo de trazê-las pra cá. Ainda vou ver ainda. Porque o sonho é cobrir, né? A varanda. Mas ainda não tem como cobrir a varanda, né, gente? Fazer um telhado ali pra tá colocando as minhas plantas. Banco. Ainda não tem como. Mas eu vou ter. Vou conseguir. Em nome de Jesus. Eu, vocês. Vamos conseguir realizar os nossos sonhos, nossas vontades, né? É só ter fé. Se apegar a Deus, esperança. Trabalhar. Correr atrás. Que a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? As nossas vontades. A necessidade também. Que muitas vezes não é só sonho, né? Não é só vontade. É necessidade também, né? Porque a gente tem a necessidade de comprar as coisas, né? De arrumar as coisas. E faz muito bem a gente também, né? Da gente ver as nossas coisas realizadas, né? Os móveis. Uma casa pintada. Uma obra terminada, né? Meu marido é pedreiro. É construtor de obras. Ele faz tudo. Mas tá tão difícil as coisas, né? Mesmo sendo construtor, a gente precisa ter dinheiro, né, gente? Pra tá fazendo. Então, é tudo no seu tempo, né? É tudo no tempo de Deus. Se Deus quiser, eu, vocês, a gente vai conseguir, né? Em nome de Jesus, né, gente? É só a gente ter fé, ter esperança que tudo a gente alcança, né? Aí, coloquei essa maravilhosa aqui também. Bem aqui na entrada. Aí, coloquei essa samambaia maravilhosa. É muda que eu fiz pra vender, gente. Pra doar. Tenho mais dela. Essa aqui é uma samambaia que eu comprei. E ela se desenvolveu bastante, né? Tem bastante mudinha dela. Aí, coloquei esse móvelzinho aqui, antigo, maravilhoso, que eu sou apaixonada nele. Eu coloquei ele aqui na subida da escada, olha. Tá vendo? Ficou lindo, né? Ó, a janela. Que você olha, tem plantas. A riqueza de mamãe. O pé de rosa lá, explodindo de riqueza. A lágrima de Cristo também está poderosa. E tá assim, gente. Não é lindo? Aí, essa janela aqui da escada. Aí, eu coloquei esse vasinho. Tava na talha, lá fora. Com esse calado rosa. Com essa beleza aqui. Olha que lindeza. Que lindeza de mãe. Aí, eu coloquei aqui na ponta aqui do móvel, né? Pra ficar na subida da escada, na janela, pegando solzinho, a claridade. E tá assim, gente. Sonho também. Se Deus quiser conseguir comprar uns vasos bonitos pra gente estar vestindo esses potes. Que tá novinho, tá limpinho, tá ótimo. Agradeço a Deus eu ter eles, né? Mas vestir, né? Uns vasos bonitos. E tá assim, ó. Coloquei essa renda portuguesa aqui. Acuna em cima desse móvel. Desse... Perdão. Desse vaso aqui coméia. Lindo, né, gente? Aí, eu coloquei aqui. Né? Aquela planta maravilhosa. Tá dentro daquele vaso de cimento vestido. O vaso que tá pintado. E é assim. Fala aí se vocês gostaram, gente. Se vocês gostaram lá da minha borguervilha rosa lá em cima. E da minha arrumação aqui no meu cantinho lindo e maravilhoso que eu sou apaixonada. Fala aí se vocês gostaram, né? Vai lá no meu canal. Se inscreve, compartilha, comenta, curte. Ativa o sininho pra quando estiver chegando, né? Os vídeos chegarem pra vocês direitinho. Né? E deixa seu like, seu comentário, né? Que eu vou ficar muito grata a vocês, tá bom? E assim que eu fizer mais vídeos, já aposto pra vocês, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Darcy Underly Planta, apaixonada por plantas. E agradeço muito, agradeço muito, gente. Juro, de coração. Estou muito feliz com vocês que estão se inscrevendo, que estão comentando, deixando o seu like. Eu agradeço muito que Deus dê muita saúde a vocês, que ajude vocês em tudo também. Que vocês sejam muito felizes com o que gostam, né? Se as pessoas que estão aqui no meu canal, que curtem, que comentam, que têm um probleminha de depressão, né? Aquele mais é as pessoas que falam de depressão, né? Vamos lá, vamos se apegar à planta. Vamos fazer amizade com pessoas que têm planta, né? Mas tem gente que gosta de animaizinho também, né, gente? Vai lá ter seu animalzinho, né? Conversar com as pessoas que têm seu animalzinho. Para a gente interagir, conversar e não ficar dentro de casa, né? Se ocupar com uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por plantas, né? A minha irmã é apaixonada por cachorro. Eu tenho uma que é apaixonada por planta, que nem eu. E a outra é apaixonada por plantas, né? Por Jesus. Por cachorro, né? Cachorro, gato, meu irmão também. Então, cada um com o seu amor, né? Com o seu cuidado. Se dedica ao que gosta, né? Então, eu falo assim, sempre nos meus vídeos eu falo, né? Que a gente tem que se ocupar com uma coisa maravilhosa. Não se deixar levar, né? Então, vai lá no meu canal me conhecer. Conhecer as bonitas. E vamos ficar junto, né? Cada dia mais na arrumação, no plantio. Tá bom, gente? Deixa meu like lá, gente. Ficam todos com Deus. Beijão.